O assunto agora é turismo. Delfim Moreira, que fica no alto da Serra da Mantiqueira, se prepara aí para o desenvolvimento do turismo local. O município tem mais de 300 anos, não de cidade, mas o lugar ali, aquela região, o povoado, tem mais de 300 anos e agora quer também se despontar para o turismo, assim como cidades locais como Monte Verde, Campos do Jordão, Gonçalves, que tem um desenvolvimento do turismo, Delfim Moreira também tem. Tem gastronomia, tem belezas naturais com cachoeiras, bosques, a cidade também é atrativa e teve um evento recente, agora um congresso de turismo para discutir esse assunto. Nas imagens aí, inclusive, enviadas pela prefeitura, você vê belas paisagens em Delfim Moreira, de tal cidade mesmo, do entorno e de cachoeiras. O secretário de turismo de Delfim Moreira, Matheus Ribeiro, fala a respeito desse projeto de desenvolvimento do turismo local. No dia 17 de dezembro, a cidade de Delfim Moreira completou 318 anos de história. Delfim Moreira tem um grande potencial turístico, está situada no alto da Serra da Mantiqueira, uma cidade rica, com muitas cachoeiras, mirantes, bosques, uma alta gastronomia, uma gastronomia muito bacana. Sendo assim, a prefeitura municipal, em parceria com o SEBRAE, promoveu o primeiro congresso municipal de turismo, que contou com a presença de mais de 180 pessoas das mais diversas cidades da nossa região, tanto do sul de Minas como do Vale do Paraíba. Estavam presentes parlamentares, empresários, comunidade local, lideranças do turismo da região, todos ali em prol do desenvolvimento turístico de Delfim Moreira. Aliás, para que Delfim Moreira se desenvolva no turismo como deve ser desenvolvido, é muito importante a verdadeira união, a verdadeira comunhão entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade local. Pois somente com essa união é que vamos ter um turismo forte, sustentável, verde, criativo e feliz. O evento também contou com a participação ilustre do Ângelo Sanches, presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo, que muito ressaltou e muito nos ajudou para que então saiamos do potencial que o turismo de Delfim Moreira se torne uma realidade. Após a sua emancipação política, Delfim Moreira se destacou em todo o Brasil como uma grande produtora de pêssegos, ameixa, pera e foi a maior produtora de marmelo do mundo, sendo milhares e milhares de toneladas de doces produzidos na cidade. Assim então, após o declínio do marmelo, Delfim Moreira entrou numa certa decadência, mas hoje encontra-se no turismo uma nova e uma grande oportunidade. Então, do ouro ao marmelo e agora ao turismo, Delfim Moreira se projeta para ser novamente reconhecida por sua gente, por sua raiz e por sua cultura da mantiqueira. E esse evento aí do Congresso do Turismo, todo esse projeto de desenvolvimento do turismo em Delfim Moreira tem a parceria do SEBRAE, como conta a Andressa Silva, gestora do SEBRAE e Itajubá. O apoio do SEBRAE é o primeiro Congresso de Turismo em Delfim Moreira, visa promover a sensibilização da comunidade para as ações voltadas ao turismo. Então, o objetivo do SEBRAE é fortalecer toda a cadeia da produção associada ao turismo para que consigamos destinar a Delfim Moreira como destino turístico nacional e internacional também. Bacana demais! Vamos visitar aí os municípios que fazem parte da Serra da Mantiqueira. Tem muita coisa bonita esses dias mesmo. Eu fui ali para a Aparecida e a gente passa aí na Porta de Delfim Moreira. É uma região muito bonita, né? Delfim Moreira, Venceslau Brás, Marmelópolis, que está um pouco mais para frente ali. É uma região maravilhosa. Na verdade, toda Minas Gerais, né? Eu que sou do Vale do Jequitinhonha com o Mucuri, na divisa ali dos dois vales, e de vez em quando corto todo o estado de Minas Gerais, de fora a fora, para chegar até lá. Minas Gerais é maravilhoso esse estado todo. E o povo, né? Não é só a questão da paisagem dos lugares, não. O povo mineiro é bom demais da conta. A comida mineira, nu, nem se fala. Gostou, né? Do nu? Perfeito. Dá a definição, nu e uai. Nu e uai. Eita, nós! Amém.